Oi, tem alguém aí? Tem alguém em cima? Sou eu? Seguinte, alguns dias atrás, não sei se vocês se recordam, mas chamaram eu para estar vindo aqui nesse hospital abandonado. Por que? Disseram que ia me ajudar, tá? Deixaram uma carta no correio da minha casa. Para quem não viu o vídeo, volta no vídeo anterior, porque está tudo lá para vocês entenderem, tá? Deixaram um vídeo lá, deixaram uma carta lá no negócio da minha casa e, mano, marcou esse horário, nesse dia, aqui nesse local. Muita gente conhece o local aqui, vou estar entrando aqui para dentro e vocês já vão imaginar o local. Aqui é o hospital abandonado, tá? Eu estou na parte de trás dele, que é o local que falaram para mim estar vindo. Todo mundo sabe, todo mundo sabe não, mas quem está chegando novo no canal aí, começa a acompanhar. E quem já é inscrito no canal aí, antigo, já sabe tudo o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Quem é antigo no canal sabe tudo o que está acontecendo. E qual que é o BO? Alguns meses atrás, coisa de seis meses atrás, eu tive minha câmera roubada, a bateria do meu carro, lanternas, igual essa. Estou, meu, estou conseguindo tudo de novo, graças a Deus. Mas no começo foi difícil, porque eu não conseguia nem postar vídeo para vocês. Porque, mano, roubaram minha lanterna, minha câmera. Eu estava pagando ainda. Na verdade, tem mais duas parcelas da câmera que roubaram. Eu estou usando aqui, a qualidade dela não é tão top, mas eu estou me virando com o que dá. E a pessoa falou para mim vir aqui, que ia me ajudar a encontrar essas coisas, tá? Que foi roubada a minha. Nossa, lugar pesado, mano. Lugar pesado mesmo. Oi. Tem mais alguém aqui? Ui, mano. Eu nem vou subir lá para cima, porque o combinado é encontrar a pessoa, tá? Não sei se é uma pessoa, se... Ah, mano, tem que ser uma pessoa, né? Para estar deixando uma carta lá. Barulho ali, mano. Tem alguém aí? Estou escutando barulho de passo. Tem alguém aqui junto comigo, tenho certeza. Nossa, mano. Eu não consegui ninguém para estar com ninguém comigo aqui. Por isso que eu vim sozinho, tá ligado? Mano, aqui tem uma parte secreta. Ninguém veio. Essa parte do hospital aqui, ó. Ó. Se vocês verem... Até ligar a lanterna, porque... Mano, aqui em Londrina está uns dias de chuva. Nunca vim nessa parte aqui. Nossa, velho. Eu estou mostrando um pouco também, porque muita gente pede para mim estar vindo o Didi aqui. Tá pegando. Tá pegando. Tem mais alguém aqui? Tô aqui. Tô aqui. Eu vou deixar uma pausa aqui. Se você está vendo esse vídeo aqui, acompanha até o final, porque alguma coisa aconteceu, tá? Pelo menos o encontro com essa pessoa. Ou que é uma armadilha, né? Só que se for armadilha, eu estou preparado. Vocês vão ver. Vou passar aqui, ó. E vou esperar, porque agora já é o horário, tá? Três e quarenta. Beleza? Então, vou aguardar. Espero que dê certo. É um local bem sombrio, bem assustador. Mas, para mim, isso aqui é fichinha de tudo que eu estou sofrendo na minha casa, tá? Vamos esperar. Nossa. Lucco, que susto, mano. Quem que está aí? Mano, acabei dormindo aqui. Tinha um cara escrevendo nessa parede aqui, ó. Acabou de correr para lá, mano. Você está de brincadeira, velho. Como é que eu não consegui filmar esse negócio, velho? Ah, que merda, velho. Que merda, mano. Pô. Acabei dormindo. Sentei ali esperando. Velho. Olha o que o cara estava escrevendo. Na hora que eu acordei, a câmera estava no chão. Olha o que o cara deixou de recado para o Renato Garcia, velho. Ó, você vai... Olha lá, está vendo? Escrita ali que eu não vou falar. Renato Garcia. Você, para mim, é um invejoso, rapaz. Olha lá. Outro recado para o Renato Garcia, ó. Amor para o Renato Garcia. Rapaz. Mano, era um cara com, tipo, tudo de branco. Parecia uma múmia, velho. Parecia uma múmia. Você, para mim, é um invejoso, rapaz. Seu pilantra. Fica escrevendo essas coisas na parede. Você tem inveja do cara. Aparece aí. Se for homem. Tenho certeza que você tem inveja do cara. O cara é mó humilde, gente boa, rapaz. Rapaz ou menina, ou o que será que for você. Por que você não vem aqui? Você que mandou eu vir aqui? Estou aqui, ó. Eu vou fazer muito tempo que eu estou aqui. Nada de ninguém aparecer. Bando de safado. Cadê a minha bolsa? Olha que susto, velho. Eu olhei aqui e não vi a bolsa, mano. A bolsa ali, ó. Nossa, mano. Nossa, mano. Agora, meu coração chegou a gelar. Agora eu falei, que deu. Armar uma emboscada para roubar minhas coisas. Nossa, mano. Calma aí. Estou bem dormindo, velho. Deixa eu ver que hora que é aqui agora. Nossa, cinco e meia, velho. Estou dormindo quase duas horas. Dormi sentado. Rapaz. Vou guardar isso aqui, aqui. Vou guardar isso aqui, aqui. Não vou esperar mais nada. Eu vou voltar, hein. Eu quero saber, cara. Eu quero saber quem que é a pessoa que mandou eu vir aqui. Deixou o recado na minha casa, mano. Deixou o recado na minha casa. Falou para mim eu vir aqui. E agora fica com essa palhaçada aí. Veio que eu vim sozinho aqui. Só que estava escrevendo alguma coisa ali, ó. Agora não sei se é essa pessoa que me chamou aqui. Que falou que ia me ajudar. Ou o que que é. Mas que tinha um pilantra ali escrevendo aquelas coisas ali. Tinha, tá. O cara que escreve essas coisas para mim aqui, ó. Esse aqui para mim é invejoso, safado. Porque às vezes nem conhece o cara nem nada, rapaz. Olha aqui. Não tem nem como falar nada, né. Vou nem falar nada para vocês ali também, ó. Vou nem falar nada, ó. Olha lá, ó. Não lembro se tinha. Se tinha, você já comenta aí, tá. Mas eu vi um cara aqui, ó. O cara estava com a mão aqui, ó. A hora que eu estava deitado lá, ele estava com a mão aqui, tipo, escrevendo. Aqui, ó. Está até saindo na mão a tinta, ó. Está até molhada a tinta ainda. Está tudo molhada a tinta. Pelo jeito que acabou de passar, sabe. E pelo jeito é uma pessoa só. É um pichador ou um Zé Ruela. Fica fazendo essas coisas aí. Porque pelo que eu conheço, nunca... Já encontrei o Renato Garcia e tudo. Mas ele parece ser um cara humilde, tá. E aí as pessoas ficam escrevendo essas coisas assim. Para mim é tudo invejoso. Tudo tem inveja, no caso. Vou ficar lá fora, ó lá. Vou ficar lá fora e vou esperar anoitecer, filho. Você falou que vai vir, vai me encontrar aqui. Isso eu quero ver, tá. Vou ficar escondido ali, sentado e esperando. Já vou pôr até no Instagram do meu Instagram. Para quem não me segue no Instagram, o link está na descrição. Passando aqui na tela para vocês. Me segue todo mundo lá agora no Instagram. Corre lá. Já vou postar até uma história no Instagram. Para o pessoal ver que eu estou aqui mesmo. Tá. Que eu estou aqui mesmo. E que se alguém quiser vir aqui, eu vou estar aqui. Não tenho medo não. Estou cansado, mano. Fico lá em casa, olha lá. Fico ameaçado. Não tem como sair. Não tem como fazer nada, velho. Vou ficar de zóia aqui. Torçam por mim, família. Torçam por mim. Eu sei que vocês gostam muito de mim. Eu gosto muito de vocês. Seja o que Deus quiser.